Esta cerimónia tinha de se realizar, mesmo que em termos simbólicos, como sinal de gratidão pelo vosso empenho hoje por todo o país. Homenagem que nunca é excessiva, mesmo quando é tardia, como aconteceu com a aprovação do Estatuto do Antigo Combatente, adiada da legislatura anterior. Homenagem que nunca é excessiva, mesmo quando é um esboço a merecer concretização, como acontece com a aplicação desse Estatuto. Homenagem que nunca é excessiva, mesmo quando parece nunca mais prestar a justiça de vida, como acontece com a atenção equiparável à já concedida a quem exerce outras funções de soberania, como as magistraturas judicial e do Ministério Público. Homenagem que nunca é excessiva, mesmo quando mais não faz, se não reparar a falta de respeito pela verdade, como aconteceu com a vandalização em Coimbra de um monumento dedicado aos heróis do ultramar, esses heróis anónimos que cumpriram uma missão que não tinham decidido, que lhes tinha sido cometida e que assumiram como imperativo coletivo a prosseguir. O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, que defendeu a urgência de não esquecer a votação do Estatuto, tempo de mais prometido, recorda a execução desse Estatuto, assim como a garantia da presença da vossa Liga em todo o território nacional. E sublinha a importância de que o Governo e as chefias militares se continuar a ter presente, a par de passos positivos em capacidades, a curto, médio e longo prazo, a prioridade dos recursos humanos, efetivos e estatuto, que exprimam o reconhecimento do papel das Forças Armadas como pilar cimeiro de um Estado de direito democrático como o nosso.